Rapaz, eu ia ali no Bahamas, mas a fila tá gigante. Aí eu vou... Tem que parar ali pra abastecer a motoca. Aí eu vou... Vou lá no Marte Minas. Tá muito grande a fila aqui pra entrar no mercado. Lá dentro deve estar um tumulto danado também. O Marte Minas também já é caminho da minha casa. Fica mais fácil, né? Espero que lá esteja, na Pelo menos nunca tem fila, né? Fica mais fácil. A antena deste carro é diferente. Volvo. Tem que ser um Volvo, né? Cestou, né? Tchau! 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 Tem filo até para abastecer hoje. Tem filo até para abastecer hoje. Onde está tendo um tumulto lá perto da cabana. Galera, a aglomeração agora é lá. Os carros com som alto. Bem que agora está muito cedo. 7h28 não vai ter nada lá agora. Não dá uma virada lá. Mais tarde é que deve ser o point lá. Os celeiros fechados já há um ano e meio. Está aqui para trás do busão mesmo. Abre o farol. Já dá uns 250. 60. 60. 60. O cara deu certo depois, eu acho. Depois eu vou até olhar no vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vou abastecer. Vai parar. Não, aqui não. Vamos ver. Vou lá no Marte Minas primeiro. Depois a gente abastece. As moça de programa. Moça com vírgula, né? Moça com pepino. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Prada, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A próxima saída aqui então não adianta nem querer correr muito. Vamos lá. 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 Não tem aquela fila gigante para entrar lá do Bahamas, mas costuma ter para sair, né? Passar nos caixas. Hoje tem pouca moto aqui. Hoje tem pouca moto aqui.